Tchau, tchau. Eu nem sei quem que é, quem que é o dono desse carro aqui? É o Pablito. Quem que é o dono desse carro, eu falei? Ah é? Bora pedir o resgate, então, de um milhão. Com quem que você mexer, eu vou te mostrar quem você mexer, eu não quero carro. Cara, é que é o seguinte, esse aqui é meu serviço, cara. É meu serviço, desculpa, sabe? Mas é meu serviço, eu tenho que fazer isso, não consigo comprar as coisas. Eu vou lá trocar a cor desse carro aqui. Faz assim, ó. Ó, conta o que você tá disposto a pagar agora, pra me devolver ele agora pra você. Cadê o dinheiro? Mandei, tá aí na tua conta. É, achei que você ia passar pra mim, cara. Eu vou mandar a localização pra você vir aqui. E aí? E onde você tava mandando conversar? Depende, conversar de quê? Vai conversar. O que você quer conversar? Sobre trabalho, você não tava procurando trabalho? Tô mesmo, ué. Não, caralho, vamos conversar, eu sei. Que tipo de trabalho seria? Depende, você tá procurando que tipo de trabalho? Eu consigo arrumar qualquer coisa pra você. Vem aqui, cara, vem aqui. Você tá me ouvindo? Desce do carro. Sabia que você... Eu sabia, cara. Você pintou meu carro de... De... De rosa, né? É pra ficar mais bonito, cara. É, você pintou meu carro de rosa, né? Ó, o negócio vai ser o seguinte, então. Eu vou ficar com o teu carro, entendeu? Vou te dar uma hora. E aí você me traz um cacá limpinho aqui na minha mão, entendeu? E aí eu te devolvo o teu carro e deixo você sair vivo. Vou pegar emprestado. Se você não devolver, se você não me pagar um cacá, eu vou ficar com o teu carro, vou vender ele e ainda vou atrás de você. Você tá me ouvindo? Dá licença, Pablito. Dá licença, rapaz. Eu tô te ouvindo. Olha pra cá, meu lindo. Olha pra cá. Eu vou devolver. Eu vou pegar emprestado ali com o meu parceiro. Olha pra mim. É, acontece, cara. Eu me envolvi com um cara aí e esse cara tá me subordando agora, cara, num valor de um milhão, véi. E eu vim aqui pedir uma ajuda pra vocês que eles vão me pegar, véi. Tá. O que que aconteceu? Conta a história... Ele me deu uma hora pra mim poder tá passando um cacá pra ele. E já vai acabar o tempo, cara. E ele quer que eu vou lá passar dinheiro pra ele e esse cara mexe com coisa ilegal, entendeu? É, a gente faz o seguinte. Você marca o local de se encontrar com ele. A gente vai tá ao redor, escondido. Quando ele chegar, se tiver conversando com você, a gente vai dar a voz negra. Foda-se. Vamos pegar um capuz, viado. Capuz... Pois é. Ô, 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 ô Ivanov, pede... Pede a autorização aí pro Vassóvia... Tô aqui na delta. Não dá de marcar uma mega operação pra ir até lá? Você tem capuz ou... Deixa eu puxar um caminhão aqui, foda-se. Poxa, mulher braba, rapaz. Isso aí é braba, hein? Vou pegar um capuz pra mim lá. Vou pegar um capuz pra mim lá. Por que que o Vassóvia foi... Você notou o nome dele? Notei, Pabrito, né? É, falei que deu B.O. no carro. Ele falou que os caras aqui estão louquinhos pra te casar, véi. Ele quer me matar, cara. Eu não quero morrer, cara. Vamos ver o que não é pôr de fazer. Vai a todo mundo se foder, cara. Eu não tô acreditando em mim, não. Eu espero que não. Vamos ver. Deixa eu pegar ela. Essa mulher aí tá com roupa de polícia, cara. Olha, toque sabroso aí. Tá doidão, né? É de polícia, é? Tem coisa nesse carro aqui? Tem minhas colheiras. Quero que eu tenho que ser banhinho. Bora, filho. Para na BR lá, que eu vou mandar localização falando que o carro quebrou. Aí quem sabe vem vendo as pessoas, né? Peraí, deixa eu ir pra BR aqui como se a gente tivesse vindo do norte. Eu fui pro Ferreira. Ele falou que tava nós quatro. Era pra ele ter falado que só tinha dois. Ai, deu mole, velho. Eu não sabia, velho. Uma vez eu e o Rael fez isso lá no Bahamas, velho. E perdeu pra mim. Aí ele falou, o pessoal tá doido pra te pegar aqui. Pô, esse aqui é um carro bem bom, hein, cara. Olha, bem bom mesmo, hein. Deixa eu parar um pouco longe da... Com certeza, né? Pra onde? Isso não era a milícia? É, mas eu não quero ir lá no QG. Eu vou ligar falando que o carro quebrou, né? Oxi, você vai aqui no norte? É, lógico. Eu falei que eu tava no norte. Porra. Cara, esse cara tá grande, velho. Ele quer me pegar, velho. Você não tá ligado as mensagens que ele tá mandando aqui. Tá, manda aí. Tô esperando. O pessoal aqui tá doido pra ir te caçar. Você tá perto? O pessoal tá doido aqui. Aqui comigo tem 12 querendo ir atrás. Na rádio eu tenho mais 13. Não sei se ele tá de ca... Não, mas... Tá ligando. Tá ligando de vídeo, velho. Cara, não é burro não. Calma aí. Eu não vou atender não. Vou retornar. Ai, que nosso carro quebrou que só pra eu e tu. Tá tranquilo? Tô não. Tava indo até aí, mas o carro deu pior, cara? É. Consegue vir aqui? Acho que é mais fácil você vir aqui, porque mecânico não quer aceitar, não. Mecânico não tá querendo aceitar. Tô ouvindo, mas mecânico não tá querendo aceitar vir aqui, não, velho. Tá. Vou ligar e chamar de vídeo, hein. Aí, ó. Tá tudo arrelaçado. Quer nada? Que eu vou te mandar a localização se vir aqui. Vou te mostrar. Cara, eu mandei a localização. Tá ligando. Opa. Rapaziada, tá tudo doido atrás de você aqui, ó. Ó. Tá maluca. Faz isso não, cara. Faz isso não, velho. Aqui tem 12. Nós é truta agora. Nós é truta. Vou arrumar até o cliente pra você. Pra você ganhar fidelidade, tá ligado? 12 na rádio aqui, ó. Querendo ir atrás também. Tá maluco. Sim, Vitor. Esse cara tá tudo doido. Olha lá. A menina até dormiu ali, ó. A menina até dormiu ali, ó. Não, não, não. Tá dormindo aqui, ó. Tava te esperando, ó. Tá maluco, cara. Ah, olha lá. Ó, você não estraga meu carro não, cara. Você não estraga meu carro não, cara. Então, eles estão te esperando aqui, ó. Ai, meu poção até aí agora. Vai, eu tô te esperando aqui. Tô te esperando aqui. Pelo jeito mecânico. Você quer que eu vou com a rapaziada toda? Ah, cara. Eu só ia passar a grana pra você, véi. Por mim, só você tá bom. Peraí que o Noé vai resolver isso. Falou. Ai, cara. Ele tá cheio de gente lá, hein. Ele mostrou na chamada de vídeo, aham. Aí ele perguntou, você quer que eu vou com a rapaziada toda? Eu falei, não, cara. Por mim, só você, véi. Só vou passar a grana pra você aí. Pronto. Falei que o carro pegaçou tudo. Cara, vai dar ruim, véi. Que era. Eu tô nervoso, véi. Cara, você tem que ficar aqui, véi. Chama a polícia, véi. Chama a polícia que vai dar ruim, véi. Eu tô falando. Eu tô avisando. É lá. Você tem capuz aí, esses trenhos, véi. Pra botar nesses caras aí. Na hora que ele chegar, já bota, já, já. Bagulho, escalou. Capuz aqui, meu peixe. Meu peixe, meu peixe. Tá doido. Rapaz, rapaz, rapaz. Vai dar bosta. Tá, cadê os outros? Tá escondido na onde? Tá pra lá? Eu escondia. Eita, nóis. Mas qualquer coisa, eles podem pedir ajuda, né? É, você só não trava no lugar direito, não. Quer que eu fale o quê? Vai, já, já. Dá as ideias. Não, só fala. O Mani vai querer comprar a arma de vocês e aí eu vou falar pra ele. Tá, aí eu vou falar. É, tá. Aí eu vou falar assim. Eu vou falar assim que vai passar. Vou falar que você que vai emprestar o dinheiro e você que vai passar o dinheiro junto com o dinheiro da arma. Meu Deus, rapaziada. Se der certo isso aqui, cara. Se der certo, cara, véi. Meu Deus. Qual que é a mochila da Holanda? Cê sabe? Rapaziada, o policial não sabe, mas eu tô com uma PT aqui, mano, ó. Uma PT ou uma chata. Tô com uma pistola. Só tem pouca bala, mas já dá pro gasto. Não, barramos não, barramos não. Só com a mochila do... Badass, sei lá. Nossa, 10, 2. Mas você tá com a mochila de um... Ah. Falou que tá vindo já. Rapaziada. Ó, minha mão tá suando, velho. Tô indo buscar minha namorada lá na casa dela. Até agora não foi porque tô aqui esperando a situação desses caras resolver aqui. Meu Deus do céu. Será que é longe assim? Deixa eu ver aqui. Longe não, hein. Pertinho até. Que lado será que eles vêm? Tá de cara, de cara. Vem com uns 10 niggas aí. Não, que lado será? Entendeu. É, né, cara? Nem acredito que os policiales vêm pra tentar me ajudar. Viu? Cadê esses caras, meu irmão? Ele falou que tá chegando. Tá chegando. Tá na onda, velho. Tô ficando nervoso. Aí ele, aí, ele. Vai dar merda, rapaz. Arroba! Opa! É meu trota, rapaz. Deu B.O. na camonete. O que que deu aí na camonete, Zé? Deu é bosta esse trem velho aqui. Mas o que que você aconteceu com ela, hein? Parece que ela tá nova, velho. Tá louco? O trem não quer andar, ué? Pintar de rosa. Deixa eu pintar de rosa. Que pintar de rosa o quê? Agora tudo que você vai pintar de rosa. Já pintou meu carro de rosa, maluco. Ô, Zé, cê tá com a minha grana aí? Tô mesmo. Tá com o meu parceiro aí, ó. Ele vai comprar aquelas armas com o Kutu e pegar a grana. Ah, beleza, então. É muito dinheiro, mano. Tá louco? É nada. Pouquinho de dinheiro. Cara, velho. Olha o tom de gente. Vai, gordinho. Dá o dinheiro do mano aí. É, vai, gordinho. Gordinho não. Isso é gordofobia. Cê sabe, né? Vai, ô, sarada. Cê sabe que essa é gordofobia, né? Que vai comprar as armas aí, ó. Cadê o mano que vai comprar as armas? Cadê? É, ele é meu trota. Cê, mano. Aí, ele, ó. A 610 mil. Coisa boa. A arma que ele quer? Tem, é, 5M tar, tá aqui no peito já. Ah, gente. Ô, Zé, tô já 25 negos querendo atrás de cê, Zé. Larga a mão, larga a mão. Larga a mão, rapaz. Eu sou, eu faço essas coisas, não. Tem 10 chegando aí já. Calma de que tô vendo de medo. Tá, doida, é. Tem 10 que tá chegando ali já, ó. Cadê o dinheiro do mano aí? Peraí que eu tô de medo de medo. Botei. Não vai ter, então não vai perder a vida. Cê é louco? Trouxe até o teu carro pra cê ir embora. Fala do Vila. Hum? Não, calma aí, galera. Calma aí, galera. Trouxe até o teu carro pra cê ir embora, Zé. Cadê o carro do Zé? Pois é, eu tô vendo. É pra deixar o carro aqui, é do Zé. Qual que é o PIX aí, velho? É transferência, 89117. Logo, o Marinho não trouxe o seu milhão, não? Eu tô sem óculos, né? Cadê? É dele, é seu, é dele, cara. Vai tomar o no pé pra armando cê votar. Fala direito, rapaz. Ah lá, meu carro lá. Ah lá, meu carro lá em cima lá. Onde? Lá em cima lá. Que bom. Que que cês tão fazendo com o carro do Zé, caralho? Traz o carro dele aqui. Ô, galerinha, o que que aconteceu? Vocês pegaram meu parceiro aí. Ô, Escobar. Oi. Vem lá, mandou a pergunta ali com vocês. Hã? O que que é andou a pergunta ali com vocês? O Zé? É. Ah, o Zé é... Polícia, polícia, polícia. Ali é a mota, 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 mota. Ai, carica. Ah, mano, o que que fizeram comigo aqui, mano? Me encauzaram aqui. Ah, então você... Ai, caralho. Eita, porra. Tá maluco, rapaz? Quer um cacá na caixa do baralho? Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Oxi. Oi, que isso? Só tem aqui, cara. Só tem aqui. Caralho, deu bom, porra. O cara achou que ia pegar o cacá, meu. Ele deve estar puto pra caralho, rapaziada. Meu Deus do céu, velho. Eu achei que eu morri, velho. Meu Deus. Tá maluco, rapaz? Ai, carica. Meu Deus do céu, rapaz. Meu Deus, rapaz. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, meu carro, ai, meu carro. Ai, meu carro, ai. Aquele carro lá é meu. Aquele carro lá é meu. Aquele carro rosa é meu. O carro rosa é meu, o carro rosa é meu. Esse aqui tá com um saco na cabeça. Esse ali tá com um saco na cabeça, ó. Tem um saco na cabeça, aí, ó. Caralho, rapaz. Caralho. Ai, meu Deus. Os caras tá puto. Ai, caralho. Meu Deus, velho. Que isso? Provavelmente, possivelmente, eu acho que vou ser preso, hein, rapaziada. Acho que vou ser preso. Vou ser preso porque eu tava com pistola. Eu com a arma na mão lá. Meu Deus, cara. O que que virou isso, velho? Esses caras vão ficar... Tá puto demais. Acharam que ia ganhar um milhão? Ficaram sem nada na mão. Ai, cara. Não tinha outra, velho. Eu ia morrer, cara. Eu ia morrer, velho. Se eu não fizer isso, alguma coisa, eu ia morrer, velho. Olha só meu lado, velho. Eu tava no sal. Eu tava ferrado. Eu tava muito ferrado. Já apreende, tá? Copybite. Cara, velho. Cê tá doido. Cê tá doido. Médico aceitou? Paseada do céu. Não. Tá gelada, velho. Malu, que eu tô de negro, morto. Olha o tanto. Cara, pelo menos eu não tive que pagar um cacá pra ninguém, velho. Tô vivíssimo da Silva, rapaz. Não, não. Tem que ser ambulância. Quantos caras tem aqui? Tem que ser paramédico. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ainda tinha um cara que tava no meu carro, velho. Os cara que tava no meu carro. Os cara que tava no meu carro, velho. O quê? Passou a polícia? Que que foi? Eles tão no QRU perto da DP de Paleta. Não, tô falando assim. Passou a polícia? Foi bem na hora? Foi rejeitado. Vambora. É, foi tudo rejeitado. Ele tá arrumado aí, né? O carinha ali que tá algemado. Ah, esse aí. Mas ele já foi averiguado. Vou ver o que que o pessoal vai fazer. Meu Deus, rapaziada. Meu Deus. Tá, porra. Isso aí acertou, hein? Oxi, cara. Dois foi tipo a galera. Ah, porra. Só tinha nós três aqui de Steve. E o GTM chegou na porra. O GQJ. TKS aí. Precisa. Valeu. Meu Deus, cara. Aí eles começaram a atirar. Polícia, polícia, polícia. Na hora que eles começaram, eu rolei pra trás, mano. Pô, o GTM, velho. Na hora que o GTM passa, eles começaram a atirar. Aí eu pensei, não, velho. Fudeu. Aí eu levantei dali e vim correndo, mano. Você viu, mano, o tanto que eu levei? Vocês não levaram algum? Que isso? Maluco, velho. Té doido, é? Tá bem, Steve. Ô, Fox. Tranquilo, tranquilo. Desculpa aí, velho. Quase que ela chega no BP desse jeito aí. Eu não levei ninguém, cara. Deu tempo, não. Tu levou alguém? Mas, quando eu levantei, já tava tudo morto. É. Mano, eu levei uns 10 negros. Eu levei uns 10 negros. Eu sei feito, todo mundo. Confesso que eu tô abismado. Por que que ele tá algemado? Lá no... Ele tá algemado? Tá. Tu algemou ele? Aô, seus polícias. Agora eu tenho dívida com ninguém, né, cara? Eu tenho... Eu tenho... Teve uns que tava no meu carro lá que ficou vivo ainda aí, hein? Ficou sim. Meu carro era o Audi Rosa. Eles estavam no meu carro. Passou o Audi Rosa aqui. Passou o Audi mesmo. Puta que pariu, hein? E agora? Tô devendo? Bom... Qualquer coisa, eu tenho contatos dos senhores, né? Rapaz, rapaziada. Eu não tinha pra quem correr, cara. Eu ia morrer, velho. Os caras tinham muita gente. Eu tive que pensar em alguma coisa rápido, entendeu? Eu tive que pensar em alguma coisa rápido. Ave Maria, meu Deus do céu. Ai. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? Tinha pra quem correr, cara. Eu ia morrer, velho. Os caras tinham muita gente. Eu tive que pensar em alguma coisa rápido, entendeu? Eu tive que pensar em alguma coisa rápido. Ave Maria, meu Deus do céu. Ai. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente, né? Deve ter... Vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri